E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo anterior, como eu falei sobre a anuidade da UAB, eu vou dar sequência e vou falar um pouquinho sobre os estagiários, se eles podem tirar a UAB, quando que podem e para que serve a UAB para estagiário, tá bom? Então, até já já, dá uma olhada na vinheta e eu já volto. Tchau, tchau! Pois bem pessoal, UAB de estagiário, ei, eu sou estagiário e quero tirar minha UAB, eu fui desesperado a esse ponto e quando chegou lá no terceiro ano da faculdade, na minha época, os cursos eram anuais e somente no terceiro ano que poderia tirar a UAB. Então, assim que eu cheguei no terceiro ano, eu já tirei a minha UAB. Ainda peguei ela na minha mão ontem, era verdinha, sabe? A carteira era grande assim e verde. E a UAB, a brochura era azul, né? Tem até hoje lá guardada de lembrança. E para que serve a UAB de estagiário? Para alguns atos específicos. Por exemplo, você vai poder entrar no fórum no mesmo horário que o advogado, ou seja, a partir das 9 horas. Não vai ter que ficar esperando até meio de e-mail para entrar, você pode entrar antes. Então, você pode entrar no fórum mais cedo, num horário específico. Você pode fazer alguns atos que o advogado já faz, por exemplo, carga de processo. Ah, doutor, mas os processos todos são eletrônicos. Lendo e engano, tem muito lugar que o processo é físico. Então, você vai poder fazer carga desse processo. Você também vai poder participar de todos os benefícios que um advogado participa. Que são eles, caixa de assistência, clube de benefícios, que é desconto, que é concedido para advogados em academia, floricultura. E em vários outros serviços, você também vai ter esses descontos. Participação em evento com valor promocional, também vai ter. Cursos também, colônia de férias e etc. Então, a UAB de estagiário serve para isso. Ah, mas quando que eu posso tirar a UAB de estagiário? Só quando você estiver no sétimo semestre. Que agora é semestre, então só quando você estiver no sétimo semestre, você já pode tirar a sua UAB. Ah, mas é mó caro, né? Não, não é tão caro assim. O estagiário, ele paga 50% do valor da anuidade do advogado. Então, na capital, R$930, você vai pagar metade desse valor. A única coisa que você tem que ficar ciente é que a primeira, o primeiro valor de anuidade, se eu não me engano, para você tirar a UAB, você tem que pagar o valor cheio, tá? Daí, os próximos, você pode parcelar ou pagar com desconto no começo do ano. Mas o primeiro, se eu não me engano, você paga com valor cheio, tá bom? É isso aí, pessoal. Gostou? Curte aí. Se gostou muito, compartilha. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho